Ouvir uma boa história é sempre bom, né? Até porque muito antes dos livros existirem, a oralidade era a única maneira de se registrar a história. Hoje em dia, mesmo com toda a tecnologia disponível, muitos artistas também mantêm essa tradição e é o que nós veremos em Joinville a partir de hoje, até o dia 17 de setembro, no primeiro encontro de contadores de histórias Teias de Anance. Para saber mais sobre o evento, nós recebemos a coordenadora do evento, a Sônia Biscaia, e os artistas Giselda Perê e Cristiano Wapichana. Boa tarde, bem-vindos ao Ver Mais. Obrigada. A Sônia, que já esteve conosco, é uma das promotoras, uma das incentivadoras da arte, do teatro na cidade, agora está à frente desse evento tão bacana e único, né? Porque reúne não apenas artistas de Joinville, mas de vários estados, a exemplo dos nossos convidados. Sim, sou muito feliz de fazer esse festival. Temos bastante artistas envolvidos, bastante apresentações e espero que seja aí um festival muito bonito. Até o dia 17, são dez dias de muitas apresentações. Para você aí de casa ter um gostinho já do que vem por aí, a gente separou o trecho de uma das apresentações. Acredita Andamos por esse Brasil Com o coração a mil Espalhando o alço de vida Que é pro que era for bonito Fica mais bonito aí Cada canto do mundo é um jeito de ser Cada gente bonita, seu próprio saber Beija bem Curte bem Sinta bem Benedita chegou Pra alegrar alguém Quero ver aqui Benedita chegou Pra alegrar alguém Quero ver aqui Benedita chegou Então, Giselda, que além de atriz É também educadora Mestre em arte e educação A contação de histórias é também música? Também, né A contação de histórias é uma narrativa E que pode ser dialogada com a música Com brincadeiras E com a habilidade que o narrador tiver A gente pode colocar em cena O que vem pra brilhantar a história A protagonista sempre é a história E o que você traz pra Jainville? Bom, eu tô trazendo meu trabalho Que chama Aguibala Conta Aguibala quer dizer quintal sagrado É uma palavra em orubá Porque eu trabalho A pesquisa toda é voltada Para as histórias tradicionais africanas E também para a cultura afro-brasileira Então, eu pesquiso esse repertório Ando por aí com uma cabaça Bem grandona, mágica E dentro dela saem essas histórias Para falar sobre as nossas histórias De origem da população preta Devolvendo nossa dignidade Nossa humanidade Nossa realeza Nossa beleza Recontando a nossa história Por uma outra perspectiva Deixando um pouco a escravização Que a gente já tá cansado de saber que existiu E pensando um pouco antes Desse momento histórico Cristino Walpichana Então, traz um pouco também Da história, da oralidade Da cultura indígena Para o encontro Isso Eu sou do povo apitrano O Brasil ainda tem 305 povos indígenas Falando mais de 274 línguas E embora Todos esses povos Habitem todo o território brasileiro Todos os estados A sociedade brasileira tem uma certa distância Então, é importante ter eventos como esse Cultural Que a cultura A arte é a coisa mais democrática Para você se aproximar do outro Então, a partir desse encontro A sociedade pode ter acesso A conhecer melhor A gente pode ter uma outra visão Nada mais, nada menos Que ajuda a formar toda uma sociedade E cultura é tudo, né? Cultura não é apenas um colar Um instrumento Aquilo que a gente acha que aprendeu A definir como cultura, né? Tudo, né? Os nossos costumes Até o nosso jeito de falar A gente tem mais um trechinho De uma apresentação Que você pode conferir, então Nesse primeiro festival De contação de histórias Por acaso vocês viram por aí Um cachorrinho Um cachorrinho E tá Mas que eu não tava Eu não tava procurando vocês, não Tava procurando outra coisa E mais um E começou a sacudir Que mundiça Não adiantou nada, Alice A gente só precisa Sentir Dentro da gente E o tempo foi muito rápido E o tempo não parava de correr Muito rápido E o tempo foi O tempo foi cansado Então a gente viu aqui, ó Em pouquíssimos minutos Essa diversidade, né? De culturas, de temas Por que teia de Anansi? O nome do festival Então, Anansi é um deus A cultura do oeste africano Que é metade homem Metade aranha E sempre gostei de ler contos E conhecia a história E segundo uma dessas histórias A Anansi é o responsável Por trazer as histórias Para a humanidade Então elas pertenciam ao deus Niami, que vivia nos céus A Anansi queria ter o que contar Na terra E foi Subiu aos céus Passou por várias tarefas E conseguiu o baú Que continha todas as histórias Do mundo Então quando ele abriu Esse baú As histórias se espalharam E a gente quis fazer isso Em Joinville também Então espalhar Essas histórias Por vários cantos Da cidade E para vários públicos também Porque a contação de histórias É muito vista ainda Como esse local do pedagógico Do pertencente Apenas para crianças Na escola Às vezes com essas funções Mais didáticas E claro Tem a sua função E é maravilhoso Tem que estar na escola Mas tem muito além Vai muito além disso E a programação foi pensada Justamente nesse sentido A gente tem A produção pode colocar Na nossa tela O Instagram Então do festival Em que você pode acessar Siga Teias de Anansi E conferir toda a programação Porque existe classificação etária Também, né Sônia? Sim Vai ter apresentações Para o público Infantil E esse público infantil É uma contação Que na verdade É para todas as idades Que as crianças Também podem assistir Mas encantam Todas as faixas etárias Mas vamos ter também Contações específicas Para o público adulto Perfeito A produção me avisou Que chegou uma mensagem Para a gente No nosso WhatsApp Vou pedir para colocar Aqui na tela Keltrin Gostaria de saber Onde serão as apresentações Deles Gostaria de participar Só a Oliveira Ótima pergunta Só a Sônia vai responder Para a gente Então Vão acontecer em vários lugares Hoje Daqui a pouco A gente está indo Para Morabe Onde o Cristino apresenta Hoje Às vezes é seis horas Se sair daqui Vai para lá À noite A Giselda apresenta No Galpão da Jote E vão ter várias Vai ter no Céu do Aventureiro Na Morabe Na Casa da Cultura No Jardim do Magi Na Biblioteca Pública Rolf Collin E em quatro escolas também E normalmente à noite Sempre vai acontecer No Galpão da Jote Perfeito Sucesso Muito obrigada Pela presença Aqui de vocês Você que está nos acompanhando Aproveite essa oportunidade É um programa Para toda a família Veja qual o endereço Mais perto da sua casa E prestigie o Teatro A Arte Aqui em Joinville Obrigada mais uma vez Obrigada